Fala galerinha do canal JJ Frete, JJ por aqui, muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá assistindo esse vídeo, aquele abraço aí de A a Z de 0 a 100 pra não esquecer de ninguém positivo, começando mais um vídeo aqui do canal vamos pegar o Silver e dar aquele talento hoje dia 26 de maio de 2024, agora é quase uma hora, domingão vou pegar o Silver ali, coloco ele do lado de cá vamos dar aquele talento ali por dentro, no escritório vamos dar aquele talento ali na pintura deixar no trinque aí, no talento que amanhã é dia de viajar, amanhã é dia de acelerar Deus tem nos abençoado, sempre tem nos dado muito trabalho aí, amanhã a gente vai acelerar pra Brasília buscar aquele material e vamos fazer entrega e vamos acelerar vamos fazer vídeo, vamos viajar e Deus é bom né pessoal, o tempo todo, sempre a palavra diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente que ele não muda né, então Deus é bom, sempre Deus não tem sido bom, Deus é bom, desde o início e eternamente beleza, então vivemos um dia de cada vez, somos um milagre né ainda que muitos aí tem suas queixas, nós estamos aqui firmes, de pé, trabalhando, rompendo e conquistando aí o nosso pão de cada dia, positivo quero mandar um alô especial aí pro Walter Rodrigues, sempre ligado aí no canal pro Juniel das Neves lá no Paraná pro Vicente e pra toda galera, é sempre de Azeite 0 a 100 embora que bora, pro Márcio Ramos lá em Brasília meu amigo Raposão lá em Brasília também, sempre ligado sempre comentando, dando aquele apoio, dando aquele alô e pra todos que comentam aí também, né, não consigo lembrar de todos mais, para os mais sinceros agradecimentos, aquele abraço e vamos que vamos, positivo, bora! tá aí o Silva galerinha, agarrado aqui na limpeza, hein, no Talento ó, tapetinho ali, coloquei o somzinho, né, não sei quem viu no vídeo aí mas eu não mostrei, vou mostrar aqui pra vocês, ó vamos dar o Talento aqui dentro mudou aqui sem querer, ué chama chama Será que ficou bom o solzinho ali dentro, galerinha, ou não? Espera! Uma outra aqui pra vocês verem. Fica a outra, eu tenho que arrumar só um pouquinho que ela tem direito autoral. Aqui tem um grave melhor. Só pra vocês verem o grave, viu, galera? É isso aí, vocês dão a nota aí, galerinha. Aquela outra música ali é só pra vocês verem um pouquinho do grave, mas não pode deixar me... Eu não acho que ela tem direito autoral. Agora essa aí não tem não, sempre coloca ela aí nos vídeos. Então é isso aí, vou dar um talento ali dentro. Vou dar um talento aqui, ver se eu dou uma encerada. Coloquei as tampas nele, mas nós vamos tirar. É só porque elas estavam guardadas lá na confina e aí eu vou trazer as trocetas pra me colocar aqui em casa. É, vou tirar elas e deixar aqui em casa guardadas. Positivo? Aí, ó, em dia 1016, chama. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô aqui dentro, galerinha da carroceria. Vou mostrar pra vocês aqui como é que é. Eu vou tirar essas tampas agora. Como eu falei pra vocês, eu só trouxe elas pra guardar aqui em casa. Por enquanto, não tá precisando andar com elas não. Vai lá em Brasília buscar o material, não precisa ter as tampas não. Tá aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, três, seis, sete arcos. Tem as correntes aqui de travar, tem um cambão em cima. Vamos ver uma amiga Henrique se encher isso aqui de grão, hein? Será que aguenta carregar? Não sei quantos mil quilos que dá. Mas cabe um pouquinho de grão aí, hein? Se for carregar a granela, hein? Você tá doido? Isso aí, galerinha. Já deu talento ali. Mostrei pra vocês ali dentro, né? Agora eu tô tirando as tampas aqui, ó. Tirando sozinho. Dando um reaperto ali nos parafusos dos arcos. Suporte do arco. Eu tirei as duas de cá. Agora eu vou apertar os suportezinhos do arco lá. Parafusos também, bama. Eu vou descer com as duas lá e tirar elas. Guardando aqui em casa, aqui, ó. Trazendo sozinho. É muito exagerado, não. Trouxe três, né? Duas laterais de cá e a traseira. Mas vou tirar as outras duas. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.